Oi, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Janete e você está no Realidade Rural. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês o que Everald está fazendo. Hoje nós estamos engarrafando feijão, certo? E ele botou os feijões do sol para depois engarrafar. Botou também as garrafas, certo? Vamos mostrar tudo direitinho. Espero que vocês gostem, deixe seu like, certo pessoal? Então vamos lá mostrar tudinho para vocês. Pessoal, aqui é o feijão preto que está no sol já pronto para ser engarrafado. Fica um pouquinho no sol porque não pode engarrafar frio. E esse daqui é o feijão carioca. Isso é para consumo, para plantação, para semente, né? E aqui também ele botou para secar alguns grãos de feijão macaça, certo? Ali, ó, estão as garrafas que ele colocou no sol. E aqui, gente, temos uma coisa linda também tomando sol. Vocês sabem quem é? É mel, né gente? Ela também está junto com as garrafas tomando sol. Porque ela é especial. Né, mamãe? Olha só. Muito linda, né gente? E aqui, pessoal, também tem o dourado que também está tomando sol. Aí, como o mel sabe das coisas, ela vem correndo, olha. Ó, pessoal. Everaldo já está ali engarrafando os feijões. Vou mostrar para vocês, certo? Ó, pessoal. Everaldo já está engarrafando. Né, Nego? É. Esse feijão tu vai fazer o que, né, filho? Esse feijão aqui, todo ano eu guardo dele. É feijão carioca. A gente costuma falar. É carioca de cacho. Ele é 60 dias. É, né? É rapidinho, ele é miudinho, ó. Aí é, ainda que só para plantar. É um feijãozinho, é, dos carocinhos, pequenininho, bom de plantar. Ele dá com 60, dá, a gente fala que ele dá com 60 dias. É, é, no quadrado, a gente chama aqui feijão carioca de cacho. É, ele chega rápido, ele dá rapidinho. Mas eu não guardo só dele, não. Eu guardo dele, eu guardo também desse aqui, desse preto. É, vou cortar todos. Eu vou guardar também, então, paventa. Eu gosto de guardar sempre várias qualidades de sementes de feijão. Porque a gente planta, se um não der bom, o outro dá e sempre acerta. É, é só uma parte do que eu vou destacar esses dois aqui. Engarrafar, engarrafar, mas depois eu vou engarrafar mais. Aí tem gente que perguntou, por que é que tu engarrafa nessas garrafinhas pet? Porque, não é só eu não, muita gente aqui na nossa região, é, engarrafa nela porque não dá o bobo, não dá o bicho pra, quando vai plantar, tá limpinho. Até pra comer também, a gente guarda assim, né, a garrafa. É, conserva ele sempre novinho e sem bicho. É ótimo isso, viu? É. Por que? Eu vou engarrafar isso aqui, daqui a pouco eu vou engarrafar esse preto aí. E depois tem mais outros ali pra bater. Quando bater, eu vou fazer o mesmo procedimento também, tudinho. Porque fica muito, assim, você pode guardar de qualquer jeito, né, Verão? Não, fica assim, pode guardar por muito tempo, fica empilhado. Sem problema nenhum. Esse ano eu plantei feijão que eu tinha guardado, ano passado até mochei também, engarrafando uns. Do jeito que eu engarrafei quando eu fui plantar, eu tava do mesmo jeito, não dei o problema de nada. E se eu te perguntar uma coisa, e engarrafando milho, presta também? Presta, milho, presta também, na pava. Pava, milho. É bom saber, né? Engarrafando dessa maneira aqui, não dá problema nenhum. Pode engarrafar e guardar, e do mesmo jeito que tá, agora um segredo aqui que eu demorei a aprender, porque muita gente, todos os pais da gente e dos avós, todo mundo botava no sol, batia o feijão, botava dois, três dias no sol, feijão esturricado, tava seco demais. Quando eu ia plantar, nascia ruim, e quando eu ia comer era ruim pra cozinhar, aí muita gente dizia, essa qualidade de feijão não é boa não, porque não cozinha direito não, mas não é não, era ignorância. dando um sol, estou rico em cima de uma pedra dessa aí, quente desse jeito, e deixava, botava duas, três vezes, quando eu ia, às vezes nem mexia, ficava um lado queimado, outro seco demais, né? É, sem secar, aí, deixava no saco também, botava, não engarrafava assim, podia plantar, ou não nascia, ou dava o gugui, ou ia cozinhar, era duro demais pra cozinhar, agora desse jeito aqui ó, só seco do sol mesmo, na base, aí não botei, botou só um pouquinho, né? Não botei no sol espalhado da pedra não, botei com saco, com tudo no sol, como eu mostrei ali para vocês, só para dar uma esquentadinha, mas não precisa botar pedra para secar não, só bota quando é um ano, chovedor demais, que o feijão está mole, aí a pessoa bota um pouco, não precisa botar também para esturricar não, pronto, aí desse jeito aqui, quando você vai cozinhar, ele está molinho para cozinhar, e quando vai plantar, está também nascedor, porque não exagerou demais, então pessoal, quando ele for engarrafar o preto, eu vou mostrar para vocês, tá? O Verão tá engarrafando, vai engarrafar esse, né? Vou, mas eu vou dar uma catadinha, porque esse aqui foi debulhado na máquina, e a máquina tinha sido, antes tinha debulhado desse branco aqui, sabe? Aí a sujeira da máquina, ficou alguns caroços desse carioca dentro, aí eu vou catar para não ficar mistura, sim, entendi, porque aqui quando a gente era, naquela época, nas feiras livres, era tudo feijão vendido a granel, não era de pacote não, aí naquela época tinha muita pessoa que pedia esmola, entendi, aí um feijão desse aqui, quando está aqui nisso aqui, ó, a gente dizia que era feijão de cego, aí dizia, por que feijão de cego? Porque o cego passava pedindo esmola, aí um ia na boca do saco assim, tirava um punhado e jogava na bacia dele, na frente o outro pegava um punhado e jogava na bacia dele, e assim ele ia indo, quando chegava fora, eu faria com mais de 10 quantidades de feijão, misturado, aí então, aí isso aqui tá pequeno feijão de cego, ó, todo misturado, mas é pouca mistura aqui, então tá, daqui a pouco eu vou mostrar, aí eu vou catar ele, porque para plantar tem que ser puro, só um, só vou catar ele, depois eu mostro para vocês quando tiver engarrafando, isso, Everaldo, já catou tudo? Catei, eu trabalho, mas catei, aí, ainda ficou alguns carocinhos, assim, mas pouco não tem problema não. Aí tu vai engarrafar agora, né? É, vou engarrafar ele todinho também, e depois quando tiver engarrafado, aí a gente mostra para... E esse é de que tipo? Esse é o preto de cacho também. Hum, entendi. Muita gente conhece ele por feijão berabinha. Olha, esse é o preto preto, né? Não tem um preto com caldo muito preto. Esse é o preto preto. É tudo igualzinho. É, olha os grãos, gente, como é lindo. É, bem graúdo ele deu, bem limpinho. Uhum. É. Esse é para fazer a feijoada mesmo. É. Então tá, começa a encher aí, que eu vou mostrando, tá bom? Mostrando aqui um pouco do feijão preto que Everaldo está engarrafando, e quando ele terminar eu mostro a caixa, como é que ficou, gente. Tá bom? Né, Fio? Daqui a pouco eu mostro tudo. Tá perto, tá? Faltou um pouco, né? Aham, tá bom. Ó, pessoal, aqui tá a finalização, né, do enchimento das garrafas, como prometido, cumprido. Olha só. Aqui temos o feijão carioca, que Everaldo encheu, e também aqui o feijão preto, e também mais dois garrafões de feijão macaça. Feijão macaça, ó, tá vendo? É o feijão para muita gente de corda. muito bom. Deu bastante, bastante mesmo. Então é isso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus, e também não se esqueça do like, tá, gente? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Depois eu mostro mais outro vídeo para vocês. Certo. Tchau.